Olá, hoje a nossa prática é uma prática inspirada no Vinyasa Kama com elementos das artes marciais. É uma prática para todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. É uma prática bem tensa, mas é uma prática curta, então você pode dar o seu melhor nessa prática. A gente vai começar em Bahirasa, postura do diamante. Se for muito tenso essa postura para você, já comece a escutar o seu corpo e se acomode em uma postura sentada que fique confortável para você. A gente vai deixar a coluna reta, feche os olhos por um momento. Observa a sua postura. Observa qual parte do seu corpo te chama mais atenção aqui, agora. E por quê? E leva a sua respiração nessa parte que chama mais a sua atenção. E agora, observa a sua respiração. Sem controlar, sem forçar, apenas observa. Observa. E se você precisar movimentar o seu corpo, mexer o seu corpo, para tirar alguma tensão, está tudo bem. É a sua prática. Relaxe seu rosto, um leve sorriso de contentamento. E agora, lentamente, comece a movimentar o seu corpo. Você pode fazer um círculo com o seu corpo agora. Gira para um lado. Abrindo o peito, olhando para cima, inspira. Expira, deixando a coluna redonda. Um círculo bem curto. Para o outro lado. Abre o peito, olha para cima. Inspira, expira, deixa a coluna redonda. Mas você pode escutar o seu corpo e fazer o movimento que o seu corpo estiver pedindo nessa postura. Sobe os braços, inspira profundo. Junta suas mãos, entrelaça os dedos, gira a palma das mãos para cima. Abre o peito, inspira. Expira, solta, entrelaça os dedos atrás das costas. Abre o peito, olha para cima. Inspira profundo. Expira, eleva os seus braços, junto as mãos. Expira, mãos no chão. Postura de quatro apoios, postura do gato. E aqui a gente vai explorar a postura. Eu vou lá na frente, encaixo o meu quadril, olho para cima e expiro. Volto, fazendo um círculo em cima dos punhos. Deixando a coluna redonda, queixo no peito, contraindo o abdômen. Mais um círculo, encaixo o quadril, olho para cima e expiro. Expiro, queixo no peito, coluna redonda. Inspiro, olho para cima. E expiro, coluna redonda. Para o outro lado, inspiro, olho para cima. Expiro, coluna redonda. Inspiro, olho para cima. Expiro, coluna redonda. Inspiro, olho para cima. Expiro, crio espaço entre as vértebras, coluna redonda. Inspiro, olho para cima. Agora, se acomoda na postura. Olho para trás, inspiro. Expiro, olho para o outro lado. Explora um pouco a postura. Movimento seu corpo. E sobe na postura do cachorro, olhando para baixo. Igual nessa postura, você vai explorar a postura, escutando o seu corpo, fazendo o movimento que o seu corpo está pedindo nessa postura. Pode movimentar os pés como se estivesse pedalando em uma bicicleta. Balança a cabeça para o lado sim, para o lado não. Soltando um pouco a musculatura da parte de trás das suas pernas. Estica bem os seus braços. Lembra que nessa postura, é basicamente a nossa primeira invertida dentro de uma prática de yoga. Você está com a cabeça para baixo, palma das mãos. Então, elas necessitam estar bem apoiadas, bem firmes. Observe esse apoio das mãos. Os dedos bem apoiados, as mãos inteiras bem apoiadas, respirando profundo pelo nariz. E agora, força os seus pés para o chão. Sobe na ponta dos pés, expira. Expira o calcanhar para o chão. Inspira, sobe na ponta dos pés. Inspira, expira, expira, levo os calcanhares para o chão. Mais uma vez, inspira, sobe na ponta dos pés. Expira, calcanhares para o chão. E agora, eu vou subir na ponta dos pés. E vou desenrolando a minha coluna lá para frente, contraindo o meu abdômen, queixo no peito. E vou abrindo até chegar na postura da prancha. Chegou na postura da prancha, contrai o abdômen, empurra bem o chão, estica bem os seus braços. Inspira profundo. Expira agora, eu levo meus ombros um pouquinho mais para frente e desço, flexão, tchaturanga dandasana. Segurem tchaturanga. Se for necessário, apoie os joelhos no chão. Se você se sente forte, segura. Inspira, sobe. Prancha. Inspira. E expira, desço devagar, agora até encostar no chão. Apoie o peito dos pés, deixe o bumbum lá para cima, queixo no chão. E agora vai desenrolando, contrai o seu abdômen, vai desenrolando a sua coluna, queixo e o peito. Por último, olho para cima. Sem apoiar as pernas no chão, só o peito dos pés. Inspira. E expira o cachorro olhando para baixo. Se acomoda na postura, se precisar dar um passinho para frente, dá. Lembra que essa postura era totalmente diferente da postura da prancha. Bumbum lá para cima. E respira profundo pelo nariz. Estende os joelhos. Sobe na ponta dos pés. Desce, novamente vai desenrolando a sua coluna, lá na postura da prancha agora. Isso. Se acomoda, olho para frente, inspira. E expira, leva o queixo no peito. Empurra o chão. E vai lá atrás, até levar os calcanhares para o chão. Sobe, inspira. Sobe, ponta dos pés. Vai desenrolando a coluna até chegar na postura da prancha. Inspiro. Expira. Volta devagar. Sobe, perna direita agora. Você não vai fazer essa rotação externa. Você vai fazer uma rotação interna. Os dedos e os pés vão ficar apontando para o chão. Contraia o abdômen. Respira profundo. Flexiona o joelho. Sobe um pouquinho mais a perna direita. Inspiro. E expiro. Vou subir na ponta do pé esquerdo. Vou levando a perna em direção ao meu abdômen. Bem devagar até chegar entre as minhas mãos. Piso entre as mãos. E se esforce. Seu pé ficou lá atrás. Segura com a mão. Puxa o pé lá para frente. E agora você vai subir. Mão direita fechada. Puxando. E mão esquerda fechada. Vai lá na frente. E eu vou flexionar o meu joelho. E vou segurar aqui na postura. Vai começar a queimar um pouquinho as suas pernas. Vai sentir um pouco a postura. Observe o que está acontecendo. Segura. Lembra que a sua mente pede para você parar. Dez vezes antes do que você pode. Então segura. Empurrando. E puxando. Como se estivesse empurrando alguma coisa. Se estivesse tocar alguma coisa lá na frente. Estivesse puxando uma flecha aqui. Inspira profundo. Expira. Estende o joelho de trás. E leva a sua mão no chão. Volta. Flexionando o joelho. E sobe. Inspira. Flexiona. Quase tocando o chão. Segura. Inspira profundo. Expira. Mão no chão. Inspira. Sobe. E expira. E expira. Desce. Estende o joelho de trás. Inspira. Sobe. Flexiona. E agora a mão que está lá atrás. Ela vai lá para frente. Eu vou juntar uma mão na outra. Fazer um ralimudra. Inspiro. Expiro. Alongo a perna de trás. Estico o meu corpo. Vai sentir bastante a perna da frente. Segura. Volta. Mão direita. Passa. Fecha. Flexiona o joelho. Inspiro. Expiro. Estico. A mão lá na frente. Ralimudra para ajudar. Estica a perna de trás. E volta. Inspiro. Sei que está tenso. Segura. Aguenta. Lá na frente. Sobe. Alonga. Estende o joelho de trás. Volta devagar. Inspiro. Expiro. Mão no chão. As duas mãos. Sobe. Pé na direita. Abre o quadril agora. Postura. Do escorpião. Flexiona o joelho. Inspiro. E expira. Apóia o pé no chão. Cachorro olhando para baixo. Sobe. Pé na esquerda agora. Lembra de não fazer a rotação externa. A rotação interna. Os dedos dos pés apontando para o chão. Estende bem o joelho. Respira profundo pelo nariz. Flexiona o joelho agora. Sobe um pouquinho mais a perna. Traz o joelho em direção ao abdômen. E isso. Vai levando o seu pé lá na frente. Até você pisar entre as mãos. E agora a mão esquerda. Sobe. Puxando. E mão direita agora vai lá na frente. Você vai ficar em uma torção. Flexiona o joelho atrás. Trabalha o equilíbrio. Respiração. Empurra como se você quisesse alcançar alguma coisa lá na frente. E puxa como o arco da flecha. Respira aí. Inspira. Expira. Mão no chão. Observa se o seu pé está apontando para frente. E seu joelho está na mesma linha do pé. Inspira. Volta. Empurra como se quisesse alcançar alguma coisa. E puxa a flecha. Respira. Inspira. Expira. Mão no chão. Inspira. Sobe. Flexiona o joelho. E agora a mão esquerda vai lá na frente. Faz um ralo e muda. Estende o joelho da frente. E alonga. Volta. Puxa a mão esquerda. Vai lá para trás. Flexiona o joelho. Perto do chão. Inspira. Expira. Vou lá na frente. Estende o joelho de trás. Alonga. Como se quisesse tocar alguma coisa lá na sua frente. Volta. Inspira. E expira. Mãos no chão. Perna sobe. Agora vai lá atrás. Abre o quadril. Postura do escorpião. Volta os pés no chão. Cachorro olhando para baixo. E agora sobe na ponta dos pés. Vai desenrolando a sua coluna. Por último. Por último. Olhe para frente. Prancha. Prancha. Inspiro. Expira. Desce. Flexão. Tiaturanga Dandasa. Vai até embaixo agora. Bumbum para cima. Queixo no chão. Contrai o abdômen. Vai desenrolando a coluna. Sobe. Sobe na postura da cobra. Se for muito difícil deixar as pernas apoiadas no chão. Se não, só o peito dos pés no chão. Ombros para trás. Olhe para cima. Inspiro. Expiro. Levo o queixo no peito. E vou subindo. Até chegar na postura do cachorro olhando para baixo. Se acomoda na postura. Olhe para o ombigo. Contrai o abdômen. Limpe o suor. E respira profundo do nariz. Sobe perna direita. E agora abre o quadril. Pode flexionar o joelho direito. Escorpião. Inspiro. E expira atrás do joelho. Em direção ao seu abdômen. Vai lá na frente. Pisa entre as mãos. Mão direita. Sobe. Puxando. A gente já fez a primeira vez. E agora sobe. Braço esquerdo. Flexiona o joelho. Quase encostando no chão. E essa mão vai como se você quisesse alcançar alguma coisa lá na frente. E a outra puxando o arco flash. Então tem uma tensão aqui. Inspira profundo. E respira agora. A mão que está lá atrás. Ela vai passar para frente. A que está na frente. Vai subir. E eu vou abrir em guerreiro dois. E agora. Os dois pés vão ficar bem apoiados. Meu joelho está na linha do meu pé. Apontando lá para frente. Guerreiro dois. Inspiro. Essa mão de trás. Ela sobe. Vai lá para frente. Eu apoio a ponta do pé atrás. Trabalho um pouco mais de equilíbrio. E volto na minha postura. Flexionando o joelho. Inspiro. Sobe braço. Expiro. Outro braço. Vai lá para frente. Guerreiro dois. Mais uma vez. Mão de trás. Sobe. Traga a mão direita lá para trás. Fecha as mãos. Joelho. Apoie a ponta do pé atrás. Trabalho seu equilíbrio. Joelho vai quase perto do chão. Segura. Contraia o abdômen. Respira. Inspira profundo. Sobe braço. Respira. Abre. Guerreiro dois. E aí? Soando bastante. Respira. Abdômen forte. Flexiona o joelho da frente. Inspiro. E expiro agora. Eu vou girar. Pé para frente. Essa mão vai trazer aqui embaixo. A outra vai lá em cima. Vou flexionar. Vou girar os pés um pouquinho para fora. Vou flexionar. Vou trazer uma mão de frente da outra. Vou estender o joelho da frente. Vou girar o meu braço. E vou abrir. Isso. Respira aí. Volto. Flexiono. Acomodo os meus pés. Trago uma mão em cima da outra. Estendo o joelho. E abre. Mais uma vez. Volto. Trago um braço. Giro. Estendo o joelho. Abre o braço. Respira. Trago as mãos na frente agora. Empurro. E desço. Se for difícil apoiar o pé inteiro no chão. Apoie a ponta do pé. O pé que está esticado lá na frente. Os dedos estão apontando para cima. Braço na frente. Apoie a mão do lado da perna. Mão direita do lado da perna direita. A mão do lado da perna está esticada. E vou elevar o meu quadril. Abre o seu peito. Volta devagar. E agora a gente vai fazer um movimento de subir. Você vai ajudar com a mão que está apoiada atrás. Vai fazer um giro para frente. E vai subir. E volta. Ok? Então, balanço. Faço o giro. Sobe. Um. E volta. Mais uma vez. Balança. Sobe. E volta. Última vez. Balança. Sobe. Volta. E agora a gente vai ficar na postura. Balança. Sobe. E fica. Sobe. E agora, ó. Eu vou lá na frente. Meu pé gira. Acompanha o movimento. Abre. Apoia a mão direita no chão. A mão esquerda. Vai passar por cima da minha cabeça. Para. Mais vacunaça. No alongamento lateral. Apoia bem a faca do pé atrás. Olha para a palma da mão. Inspira. E expira. Apoia a mão direita. Mão esquerda no chão. Pé. Vai lá para trás e lá para cima. Inspira. Expira. Apoia o pé direito no chão. Respira. Continua na postura do cachorro. Olhando para baixo. Mantenha a postura. É uma prática curta. Então, dá toda a sua energia agora nesses momentos. Sobe o pé na esquerda. Abre o quadril. Postura do escorpião. Inspira. Inspira. E expira. Joelho e abdômen. Bem devagar. Controlado. Observando a postura. Leva o pé entre as mãos. Inspira profundo. Sobe o braço esquerdo. Braço direito. Vai lá na frente. Segura. Abdômen contraído. Expiração. Lomba profunda. Joelho de baixo. Flexiona. Inspira. Inspira. Agora, esse braço sobe. Apoio o meu pé atrás. Esse braço estica. Guerreiro dois. Braço de trás. Volta. Gira o pé atrás. Apoio a ponta do pé. Puxo. E me acomodo na postura. Fazendo essa torção. Inspiro. E expirado. Sobe. Guerreiro dois. Inspira. Expira. Volta. Apoio a ponta do pé atrás. E segura. Expira. Respirando pelo nariz. Inspira. Expira. Volta. Guerreiro dois. Inspira profundo. E expira agora. Lembra. Uma mão vai na frente. A outra vai lá em cima. Flexiona o joelho. E traga. Uma palma sobre a outra. E agora esteja o joelho da frente. Seu joelho esquerdo. E abre. Flexiona a perna de trás. Um, dois, três. Volta. Fazendo este círculo. Flexiona os joelhos dos pés. Um pouquinho para a lateral. Traga uma palma sobre a outra. Um braço sobre o outro. Estica a perna. E alonga. Abre. Volto mais uma vez Se acomoda na costura Flexiona, desce o quadril Traga uma palma sobre a outra Um braço sobre o outro Alongo E trago as mãos na frente agora E desce Lembra que pode apoiar a ponta do pé Ou o pé inteiro no chão Esse pé apontando para cima Apoie a mão do lado da perna E eleva o quadril Abre o peito Meio arco Respira Volta devagar E agora a gente vai fazer aquele balanço Para subir Então, lá na frente Sobe E volta Balança, sobe Volta Vou em direção a perna que está flexionada Balança, sobe Volta E agora balança E fica na postura Vai lá para frente agora Alonga Apoia A mão esquerda no chão Do lado do pé A outra A gente vai fazer um círculo grande Passa por cima da cabeça Passa por cima da cabeça Para os bacona Aça no alongamento lateral Inspira E expira Apoia o mão no chão Perna esquerda agora abre Sobe escorpião Inspira Inspira Expira Apoia o pé no chão Cachorro olhando para baixo Sobe na ponta dos pés Queixo no peito Contrai seu abdômen E vai desenrolando Até chegar na postura da prancha Inspira Inspira E expira Desce Flexão de aturanga Dandasa Queixo no peito No chão Sobe o bumbum Contrai o abdômen Vai desenrolando A sua coluna Por último A cabeça olha para cima Sem apoiar as pernas No chão Ombros atrás Inspira E expira Queixo no peito Contrai o abdômen E cachorro olhando para baixo Respira Profundo pelo nariz Se for necessário Apoie seus joelhos no chão Descansa Porém tenta manter a postura Vamos tentar manter esse calor A gente vai para a nossa última sequência agora Então pode dar o seu melhor Dar o seu máximo de energia agora Sobe a perna direita Abre o escorpião Inspira Respira Traga o joelho Em direção ao abdômen Bem devagar Vou lá na frente Piso entre as mãos Agora você já sabe a sequência A gente vai fazer um vinhaça Um pouco mais rápido Sobe o braço direito Braço esquerdo Vai lá na frente Flexiona o joelho esquerdo Quase encostando no chão Inspira E expira Agora abre Guerreiro 2 Isso Estende o joelho da frente Gira o braço Acomoda os seus pés Flexiona na postura da deusa Respira profundo Junta as mãos Estende o joelho da frente E abre Traz as mãos agora Na direção do peito Estica o braço Lá na frente Desce da forma que for melhor Para você agora Apoia as mãos Do lado A mão direita Do lado da perna Eleva o quadril Faz meio ar Abre o peito Volta devagar E agora faz o balanço E a gente vai subir Uma vez só Então ó Subiu E agora eu vou lá Para frente Ó Vou respirar aqui agora E agora a gente vai fazer Uma postura de equilíbrio Eu vou subir A perna de trás Uma variação Do guerreiro 3 Respira Flexiona o joelho direito Ó Apoia o pé no chão Traz esse braço Esse braço vai lá Para frente E eu vou subir de novo No guerreiro 3 Uh Sobe Respira Trabalha o seu equilíbrio Observe o balanço Da postura Faz parte da postura Flexiona Volta devagar E sobe Guerreiro 3 E agora Traz as suas mãos Ao centro do peito Palmas juntas Abre os braços Flexiona o joelho devagar E vai lá na frente Em chaturanga Yes Desce Flexão Apoia Mãos no chão Queixo no chão Queixo no chão Bumbum lá para cima Vai desenrolando Contrava o abdômen Queixo no peito Por último Por último a cabeça Tira o apoio das pernas Só o peito dos pés Ombros para trás Olhem para cima Inspiro Expiro Queixo e o peito Cachorro olhando para baixo Última parte pessoal Levanta a perna esquerda Segura Seu máximo de energia Abre a postura Escorpião Inspira Respira Leva a perna Em direção Ao abdômen Vai lá na frente Entre as mãos Sobe o braço esquerdo Levanta Inspira Joelho vai em direção Ao chão Inspira Profundo Inspira Abre Guerreiro 2 Traz agora as mãos Postura na deusa Flexiono Uma palma Um braço sobre o outro Desce o quadril Estende o joelho esquerdo E abre Inspira Expira Traga as mãos ao centro Do peito Estica os braços Desce da forma que for melhor Para você Apoie a mão esquerda Do lado da perna Que está no chão Esticada E sobe no meio arco Abre o peito Volta E a gente vai fazer o balanço Que vai subir Inspira E expira Sobe Vai lá na frente Alonga Flexiona o joelho esquerdo E agora Inspira profundo E expira Vou subir a perna de trás Guerreiro 3 Traz o braço Flexiona o joelho esquerdo E apoia o pé no chão Volta Guerreiro 2 Flexiona E sobe Mais uma vez Flexiona Apoia o pé no chão E agora Sobe E fica Guerreiro 3 Respira profundo Traz as mãos ao centro do peito Palmas juntas Abre os braços Abre os braços Desço Flexão Chaturanga Dandasa Apoia o queixo no chão Sobe o bumbum Vai desenrolando Contraio do abdômen Por último A cabeça sobe Cachorro olhando pra cima Inspira Ombros atrás Respira Leve o queixo no peito Vai desenrolando Até chegar a postura Do cachorro Olhando pra baixo Apoia os joelhos no chão Até que enfim E agora a gente vai abrir as pernas Afasta o máximo que for possível Leva suas mãos lá na frente Os pés Pode fechar Tentar juntar eles um pouquinho Respira profundo aqui Forçando Não deixe seu quadril ir lá pra trás Nem tanto lá pra frente Ele vai ficar mais ou menos na linha E você vai forçar ele pra baixo Respirando profundo pelo nariz Observa o seu coração Observa a sua respiração É uma prática bem intensa É uma prática forte Se você sentir a necessidade Afasta um pouquinho mais Volta devagar Pode ficar em postura Embarraça Postura diamante Feche os seus olhos mais uma vez E observa agora A diferença do seu corpo As sensações do seu corpo Observa a sua respiração Observa a sua respiração agora Observa qual parte do seu corpo Chama a atenção agora É diferente? É diferente? Observa a sua respiração profunda Um leve sorriso de contentamento Abre seus olhos Vamos fazer agora Comprimento Das artes marciais Leva as duas mãos no chão Os dedos apontando Para os dedos Os Volta devagar Comprimento do Yoga Tenha um ótimo dia Agradecido Namastê Agradecido Agradecido Obrigado.